Rapaz, o Marquinho tá ganhando porque você quer mandar ele embora, rapaz. É bambu. Tá ganhando. É bambu. Tá ganhando. É bambu. É bambu. É bambu. Ele conseguiu. Ah, tá dando certo, né? Ah, tá dando não. Ele conseguiu. O que o todo em falta tinha conseguido. Sim, tá ganhando. Tá bom, tá bom. É o melhor. É o técnico ideal no lugar do Tite. Seleção Brasileira. Não é isso que vocês estão querendo. Vote.